Você é assinante do Prime Video ou tem curiosidade em assinar? Então fica nesse vídeo porque eu encontrei umas pepitas pra vocês assistirem Eu tenho certeza que vocês vão adorar Prime Video é o serviço de streaming mais barato e mais completo atualmente E além de oferecer um catálogo extenso de filmes e séries em altíssima qualidade Vários conteúdos em 4K, enfim, sensacional Você também passa a ter acesso a um acervo gigantesco de músicas através do Amazon Music E também se torna Prime no site de compras da Amazon Que garante frete grátis, ofertas relâmpagos, descontos especiais, enfim, um monte de coisa E tudo isso por apenas R$14,90 Sério, gente, R$14,90 por tudo isso E agora vamos às pepitas que eu encontrei pra vocês Já vamos começar com o filme que mais ganhou o prêmio em 2023 Incluindo o Oscar de melhor filme Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, lançado em 2022 Aqui nós acompanhamos uma imigrante chinesa que parte pra uma aventura multiversal Com a ajuda das suas habilidades, dos seus outros eus Espalhados por centenas de universos E com essas habilidades ela vai precisar combater uma ameaça Que surge no meio de todos esses universos Que promete colocar um fim na humanidade como um todo Pela quantidade de prêmios vocês já percebem que este filme é simplesmente incrível Na minha opinião, ele pode ser considerado como um clássico moderno Ele veio de forma despretensiosa, com um orçamento super modesto E simplesmente ganhou o coração de todo mundo E no elenco nós temos os ganhadores do Oscar Michelle Yeoh, Ke-Hun Kwan e também a Rainha do Terror, Jamie Lee Curtis Todos estes venceram o Oscar na categoria de atuação deste filme Próxima pepita é um horror cômico do nosso querido Tim Burton Os Fantasmas Se Divertem de 1988 Aqui nós acompanhamos um casal recém falecido Que não está sabendo lidar muito bem com a morte E as coisas só pioram quando uma nova família se muda pra casa deles E esse casal vai precisar usar todos os seus dotes de fantasmas Para expulsarem a nova família E pra isso eles vão contar com a ajuda de uma entidade muito doida Chamada de Beetlejuice Ou em português, Besouro Suco Mas cuidado, tá? Você não pode falar esse nome três vezes Senão ele aparece na sua casa Os Fantas Se Divertem se tornou um clássico da Sessão da Tarde Um dos filmes que mais passou na Sessão da Tarde Eu simplesmente amo o Tim Burton Eu gosto muito dos trabalhos dele E esse aqui pra mim é o auge do Tim Burton Esse filme é perfeito E no elenco nós temos Alec Baldwin Jenna Davis Winona Ryder Em um dos seus primeiros trabalhos ali E o nosso querido Michael Keaton Que interpreta o Beetlejuice Ih, gente, já falei duas vezes Não posso falar mais o nome dele Eu não posso errar esse vídeo Próxima pepita é uma pepita tensa, tá? Essa daqui é pesadíssima E se chama Animais Noturnos Que foi lançado em 2016 Após um divórcio complicado e muito doloroso Um escritor, que é interpretado pelo Dick Gillerall Envia pra sua ex-esposa o manuscrito do seu novo romance Que conta a história sobre um homem de família Cuja vida seguirá caminhos sombrios Após uma tragédia pesadíssima envolvendo a sua família Chocada, né? Com toda essa história A ex-esposa, que é interpretada pela talentosíssima Amy Adams Começa a encontrar similaridades entre a história do livro E o seu passado com o ex Este aqui, gente, é o tipo de filme que tudo funciona O elenco está afiadíssimo A produção do filme é espetacular O roteiro é impressionante Tudo aqui funciona Sabe quando o filme tem o encontro de tudo E o filme dá muito certo? É este aqui É sensacional Então, se você ainda não viu Fica aí a recomendação Outra pepita tensíssima Que eu encontrei aqui neste catálogo do Prime Video É A Caça, de 2013 Aqui nós conhecemos o Lucas Que é interpretado pelo Mads Mikkelsen Que trabalha numa creche local Afim de reiniciar a sua vida após um divórcio Mas as coisas saem completamente do controle Quando uma aluna da creche de 5 anos Chamada Clara Faz uma gravíssima acusação de abuso contra o Lucas E isso desencadeia o ódio de toda a comunidade local, né? Pela sinopse do filme, a gente já vê que é um filme tenso, né? Que envolve um assunto muito delicado Mas que sempre precisa ser tratado E o diferencial desse filme é que ele aborda isso em duas visões Então, em alguns momentos, a gente acredita na inocência do Lucas E em outros momentos, a gente acha que ele é culpado E isso é um trabalho excelente do roteirista e do diretor, né? Que pra conseguir causar essa tensão e essa dúvida Os caras precisam ser muito bons E nada disso ia funcionar se o ator não entregasse o que o personagem precisa O Mads Mikkelsen, ele é um cara que consegue transmitir essa ambiguidade, né? Será que ele é inocente ou será que ele não é? E esse ator entrega tudo Ele é um ótimo ator, né? Todos os trabalhos dele são muito bons A próxima pepita não é recomendada para quem tem medo de altura Ou pode ser, tá? Porque eu tenho medo de altura e ia assistir Mas eu fiquei tenso Estou falando de A Queda Um filme que foi lançado em 2022 Aqui nós acompanhamos duas amigas que gostam de aventuras, né? E elas resolvem fazer uma escalada de altíssimo risco Em uma torre de rádio abandonada no meio do deserto E é claro que as coisas vão dar muito errado E elas ficam presas numa torre que tem mais de 600 metros Elas terão que colocar as suas habilidades à prova Enquanto lutam para sobreviver e escapar de lá Angustiante é a palavra que define esse filme, gente É uma coisa tensa É um filme de baixo orçamento, né? Em alguns momentos vocês percebem ali Uns deslizes nos efeitos visuais Mas nada que atrapalhe a sua experiência E é sério, se você tem medo de altura, gente Esse filme consegue causar um estrago em você Eu fiquei assistindo esse filme segurando no sofá E rezando para eu nunca passar por uma situação dessas No elenco nós temos a Virginia Gardner e a Gracie Filton Que interpretam as duas amigas E elas estão muito bem no papel E a última pepita que eu separei para vocês, né? Em meio a tantas pepitas que existem no Prime Video Não Matarás de 2020 Este filme é a definição total da frase Nada é tão ruim que não possa piorar Esta é a frase que define esse filme É Eita atrás de Eita Jesus, que filme? Aqui nós acompanhamos o jovem Dênica Interpretado pelo Mário Casas Que dedicou os seus últimos anos A cuidar do seu pai doente E após a sua morte Ele precisa de um novo rumo na sua vida Então a sua irmã resolve dar de presente para ele Uma Eurotrip, né? Que é uma viagem pela Europa toda Para ajudá-lo, né? A se reconectar com as pessoas Conhecer novos lugares e etc Mas antes dele fazer essa viagem Ele vai conhecer uma jovem super problemática Num bar Que vai transformar a vida do pobre Dênica E quando eu digo transformar a vida do pobre Dênica É realmente transformar a vida do coitado Olha, gente Maldito momento que o Dênica resolveu ir neste bar Resolveu ajudar esta mulher Olha, é uma série de decisões, gente Que você fala Não, cara, não faz isso Não faz isso, vai dar errado Vai dar errado, vai dar errado Ele vai e faz Aí você fala Bom, agora ele aprendeu Não, ele vai e faz outra coisa Você fala Não, vai dar muito ruim Ele vai e faz Esse é aquele tipo de filme que dá vontade De você entrar na tela Dar uns tapas na cara do personagem E falar assim Por favor, para Para, apenas pare Eu não aguento mais ver você fazendo droga Em meio a muitas pepitas Essas aqui eu já quis apresentar para vocês Para vocês já correrem para o Prime Video Assistir a esses filmes e falar Meu Deus, como esses filmes são maravilhosos Mas tem um monte de pepita no Prime Video Tem um catálogo gigantesco, cheio de coisas Se você ficou curioso para assistir a esses filmes E a outros títulos também Que estão disponíveis no catálogo do Prime Video É só você correr lá Se você não é assinante, assina É apenas R$14,90 por mês E se você já é assinante Só abra o aplicativo Assista a esses filmes E depois volte aqui e deixe nos comentários O que vocês acharam desses filmes E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir E compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês Que também é assinante do Prime Video Um beijo E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau